Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai analisar o filme Fanny, de 1961. Se a gente pegar a lista dos indicados desse ano, e não só na categoria principal, vai ser fácil constatar que Fanny é um dos filmes mais apagados e esquecidos dessa temporada. Hoje em dia dá pra gente dizer, inclusive, que se trata praticamente de um título desconhecido. Muito em função dele não trazer nada de absolutamente especial, ainda que tenha alguns momentos pontuais de destaque. Para você que já acompanha o canal do meu tio Oscar há algum tempo, os nomes principais do elenco já vão ser conhecidos. A protagonista, e que dá título a essa obra, é interpretada pela atriz Leslie Caron, que a gente já viu aqui no canal pelo filme Gigi, de 1958. E também nesse filme, a gente tem um outro rosto conhecido, Maurice Chevalier, que mais uma vez vai ter um papel importante no desenvolvimento da trama. A gente tem ainda Charles Boyer, que a gente já viu aqui pelo menos outras duas vezes. Em 1939, no filme Duas Vidas, e em 1944, no filme A Meia Luz. Todos eles vivem na região do Porto de Marsella, na França, no início do século XX. Fanny ajuda a sua mãe a vender frutos do mar, à beira ali das embarcações que atracam no Porto de Marsella. E desde pequenininha, ainda criança, ela frequenta um bar, aberto pelo personagem César, interpretado justamente por Charles Boyer. Isso porque ela tem uma amizade muito forte com um menino também de sua idade, chamado Mahil, aqui interpretado pelo ator Horst Buchholz. Claro que esse romance infantil vai se desenvolvendo, vai criando laços, e eles vão se aproximando cada vez mais à medida que a juventude, a idade adulta, vai chegando. Eles chegam a se relacionar, a se aproximar, têm uma noite bastante romântica, e finalmente dormem juntos, num primeiro momento que explora um pouco a aproximação deles dois. Acontece que Mahil não gosta muito de ficar enclausurado ali naquele bar, tocando os negócios pelo pai. Como grande parte dos jovens, o grande sonho dele é desbravar os sete mares, conhecer o mundo, sair daquele espaço. Isso, por si só, acaba adicionando o primeiro elemento complicador dessa trama. There are the things to life than love, aren't there? Are there? Last night met nothing to you. Were you lying to me last night? Oh no, I was crying to you last night. Well, then you're lying to me now. Oh God help me! Help you, help you! Bom, e entre Fanny e Marius, a gente ainda tem a presença do personagem de Panisse Interpretado justamente pelo Maurice Chevalier Ele é um comerciante muito bem sucedido ali daquela área E no mínimo 30 anos mais velho que Fanny É de uma outra geração Mas mesmo assim, ele pede a mão de Fanny em casamento pra sua mãe Depois de muito refletir e pesar um pouquinho ali a situação que estava se apresentando Especialmente depois que o Marius foi embora Fanny então decide que seria a melhor coisa a fazer E aceita esse pedido Até porque Panisse tem uma situação econômica muito confortável E garantiria assim um futuro dela própria e de todos que estão à sua volta Só que no meio disso tudo A gente ainda vai acabar descobrindo um complicador muito mais complexo Do que aquele primeiro que foi a viagem de Marius O roteiro vai seguindo com a história de cada um dos personagens E a gente descobre que no final das contas a gravidez não era um problema tão grande Pelo contrário, Panisse até que aceita muito bem toda aquela situação Afinal de contas, ele queria mesmo ter um herdeiro Que ele até então não tinha Pra assumir os seus negócios depois que ele falecesse Mas é claro que os problemas não vão terminar por aí, né? Em um determinado momento Marius volta de sua viagem ao exterior E decide reencontrar Fanny E é aí que as coisas ficam realmente emboladas Porque além de tentar reconquistar o seu antigo amor Ele ainda tem a questão do filho Que foi deixado pra trás Mas que passa a ser uma questão determinante Pra segunda metade do filme Nesse ponto, eu costumo afirmar Que normalmente o público que ficou acostumado Com a construção narrativa das telenovelas brasileiras Vai se identificar bastante com essa construção Principalmente na segunda metade do filme A gente tem aí várias semelhanças Principalmente em relação à construção dos personagens E a relação de cada um deles São as questões familiares Os segredos escondidos Os sentimentos reprimidos E acima de tudo As emoções que vão aflorando E das quais o espectador passa a ser testemunha Os diálogos, inclusive, passam a ser mais fortes Mais determinantes Pros rumos da história Fanny, diga-lo Esse filme foi levado para as telas de cinema A partir de uma adaptação de um musical da Broadway Ainda que nenhuma das canções Presente na versão dos palcos Tenha sido transportada para as telas Ainda assim, é possível a gente afirmar Que esse filme tem algumas características Que eram bastante símbolo dos grandes musicais da época E aí eu cito, inclusive, algumas das maiores virtudes desse trabalho O cuidado no uso das cores, principalmente Então no bar, por exemplo Até mesmo as bebidas que são servidas ali Por Cesar e pelo seu filho São em geral bastante coloridas Toda a região externa ali do porto Que normalmente é uma região degradada das cidades Também tem um colorido bastante especial E o tom geral do filme é positivo Sobretudo na primeira metade A gente tem um tom bastante ligado A comédia romântica Com situações, inclusive, engraçadas Algumas piadas E muito bom humor Tem, inclusive, aí Um certo exagero no tom que é empregado Nessas primeiras sequências Já pra segunda metade dessa história O tom do filme muda completamente Persistem aí as várias cenas Com diálogos bastante longos Que também é uma herança dos palcos Mas o tom passa a ser muito mais dramático Não só na maneira com que os personagens Se comunicam uns com os outros Como também nas situações apresentadas Pelas sequências A origem dessa história toda Tá em uma peça Escrita pelo francês Marcel Payol Que já tinha virado uma trilogia De filmes franceses Na década de 1930 Fanny, inclusive Foi o título de um desses três filmes E tinha um andamento muito mais dramático E muito mais soturno Do que essa versão de 1961 As questões internas da personagem Eram muito mais valorizadas naquela versão Ao passo que aqui Esse tom mais leve Mais descontraído Na primeira parte Não só Uniu os três filmes Em um só Como também conferiu Um andamento bastante diferente Em termos de entretenimento puro Eu diria que essa versão Que a gente está analisando Nesse vídeo É a mais adequada Às plateias At night In my hammock I started thinking About you I saw you standing By your shelf You're still And your little straw hat I could smell The scent of your cheeks O meu used to I saw you everywhere You only said You wanted to marry Bernice To make me go O meu used to No You love me Fanny As I love you No Yes, you love me No Pensando agora nos motivos Que fizeram esse trabalho Se apagar ao longo do tempo Eu diria que A modificação De algumas estruturas sociais Foi decisiva Para fazer esse trabalho Envelhecer muito mal A gente tem que lembrar Que essa história Se passa No início do século XX Na França Uma sociedade Que ainda era muito Patriarcal Então ainda que a gente Tenha toda a história Girando em torno De uma personagem feminina Como protagonista A grande maioria Das decisões São feitas Por quem está A sua volta Seja sua mãe Ou seja Todos os outros homens Que estão ali Decidindo o seu futuro Em tempos de empoderamento Feminino E que não vem de hoje Vem aí desde A revolução sexual Iniciada no final Da década de 1960 Esse filme Parece bastante Anacrônico Bastante desatualizado Certamente Uma boa parte Do público feminino Que assiste esse trabalho Hoje em dia Se incomoda Com o fato De Fanny Ter que buscar O casamento Para resolver A sua questão Financeira Sua independência E ter conforto Em sua vida Depender desse homem Para viver bem Tem algumas outras Sequências Ao longo do filme Onde ela não consegue Resolver nem mesmo O nome de seu filho Já que isso Fica a cargo De Fanny E Cesar É bem simples A gente observar Inclusive Que esse é o tipo De filme Que dificilmente Seria produzido Dessa forma Nos dias de hoje Para resumir essa análise Eu diria que se a gente Pegasse uma lista Com todos os títulos Indicados Em todas as categorias Nesse ano de 1961 Mesmo assim Fanny Ficaria da metade Para baixo Trata-se de um filme comum Que não traz nada De espetacular Está claramente Um nível abaixo Dos outros indicados Na categoria principal E mesmo que tenha Alguns valores De produção No geral Eu considero Dispensável Não à toa Se apagou com o tempo E você aí O que achou desse filme Use aqui embaixo O espaço dedicado Aos comentários E deixe a sua consideração Também curta Compartilhe esse material E se inscreva no canal Sem esquecer De ativar as notificações Porque é muito importante Aqui para o meu tio Oscar A gente segue Falando dos filmes Indicados No ano de 1961 E o próximo título É Os canhões de Navarro Olha Tem Gregory Peck Tem Anthony Quinn Tem David Niven E muito mais Eu te espero aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto